A violência em vitória da conquista tem sido muito grave. Nesta última semana, na quarta-feira, um aluno do centro de recuperação que estava recuperando de droga e álcool, foi assassinado brutalmente com 50 tiros. No sábado, ligaram para mim para ir ao complexo policial porque acharam um cartão com o meu nome no bolso daquele rapaz. E ao chegar ali, nós identificamos que esse rapaz era o ex-aluno do centro de recuperação, o senhor Michel, era um jovem usuário de droga, e nós não sabemos como foi eliminado. Mas encontramos também no complexo quatro corpos que foram brutalmente assassinados. Lá no complexo estavam esses corpos e a gente, como vereador e como da Comissão de Direitos Humanos e da Câmara de Vereadores, nós ficamos a perguntar o que está acontecendo? Existem grupos de extermínio? Quem matou? Por que tanta brutalidade? O que fazer? Será que os 140 novos soldados que irão vir para o batalhão de polícia, que serão treinados e formados, será que vai resolver o problema? Será que a troca do secretário de segurança vai resolver o problema? O que fazer? Será que a falta de Deus na comunidade, a falta de Deus nas pessoas, a falta de amor? Nós temos que buscar soluções para esse grave problema que é a violência em nossa cidade.